Chega de correr pessoal, chega de jogos grátis meu, o que é isso? Não tem jogos grátis, parem de correr, não corram, não tem jogos grátis, vamos lá É o que eu vejo muito por aí galera, é a questão, tipo, jogos grátis pra sempre, jogos não sei o que, não sei o que lá, grátis no Playstation 5 Então eu vou pesquisar e caso não ache jogos grátis, porque a gente quer pesquisar um jogo gratuito no Playstation 5 Que seja ou o Play 4 ou o Xbox, que seja jogo grátis mesmo e pra sempre, cara Então quais são os jogos grátis que tem como Playstation 4 ou Playstation 5 ou Xbox, não sei o que fato, né Porque eu vejo muita gente aí, corra, eu vejo muito noticiário, corra, jogos grátis, isso e aquilo, isso e aquilo Jogos grátis pra sempre, mano, eu fico louco, caraca mano, cadê mano? E eu vou ver, eu até me decepciono, porque a expectativa é de jogos grandes Eu vou achar um Red Dead aqui de graça, eu vou achar que é um Firefly de graça, vou achar um DCB de graça Eu vou falar, caraca mano, e quando eu vou ver os jogos, são jogos que são demos gratuitos, são jogos com testes limitados Então galera, quais jogos grátis que tem no Playstation 5? Você fica só pessoal Aqui no Me Começa, eu sou o Diniz, seja muito bem-vindo nesse canal, canal focado em games Aqui a gente tá sempre se atualizando, fazendo gameplays, lives e tudo mais no mundo dos games Se você ainda não conferiu sua inscrição, vai lá e confere a sua inscrição e deixa aquele like, é claro Se você gostar desse tipo de conteúdo do meu trabalho, tá galera? Então vamos lá Nós estamos aqui na aba do Playstation 5, pessoal, exatamente, ó Playstation, todos os jogos de Playstation 5, todos os jogos de Playstation 4 E a gente vem aqui no Free to Play, que é onde vai ter os jogos grátis para sempre Aqui, ó, temos aqui, ó, Destiny, vamos ver aqui, já tá em minha biblioteca, tá? Baixar, esse sim é um jogo que já tá gratuito, 157 GB Deus é mais, esse sim é um jogo que tá gratuito, só posso afirmar pra vocês Eu já tenho ele, já tem um bom tempo, tá? Temos aqui o Fortnite, isso aqui é off, né, que vai tá gratuito, é um jogo de serviço Temos o E-Football, temos o Paintball, temos o Rocket League Temos o Overwatch 2, que saiu gratuito Temos o Apex Legends The Sims não está gratuito, isso aqui foi uma versão de teste, tá? Então tá aqui como demo, eu já tenho ele comprado Então aparece aqui pra vocês aqui também, tá bom? Mas não é gratuito, tá? O The Sims Life is Strange, que é alguns episódios E tá disponível na Plus, ele tem o sininho da Plus ali também Mas não é gratuito o jogo completo, tá? Asus Prey 1, pra quem tem Playstation 5 Esse jogo aqui, Asus Prey 1, ele vem gratuitamente Temos esses outros jogos aqui, que ninguém dá muita atenção pra esses jogos aqui, galera O pessoal quer jogos Atuais do momento, tá? Temos aqui o Multiverso também, grátis Mas só que tem serviço pra ser pago nesse jogo aqui também Então não é a versão completa Temos o Just Dance, que hoje em dia muita gente nem joga mais Só que Just Dance, claro que é uma versão também de teste, tá, pessoal? Quando você baixa, mostra que é teste limitado Então nem sempre lá, tá vendo? Tem várias coisas aqui também Tá bom, pessoal? Então nem venha se iludir nessa de que vai ter jogos grátis aqui gigantes, tá? Resident Evil Reformation 2 É só também alguns episódios, algumas temporadas do jogo aqui também Que vai estar disponível pra você, olha lá Episódio 1, Colônia Penal Não é todos Se você ver algum, pessoal, algum noticiário Mostrando que isso aqui tá grátis pra sempre Não caia que vai ser o jogo completo, tá, pessoal? Não caia Isso aqui não é sempre que vai estar jogo completo Alguns vai estar completo, ó Yu-Gi-Oh! The Master Duel Entendeu? Alguns vão estar completo Mas nem sempre os que estão completos são jogos agradáveis, ó Probe Divi que tá completo agora e é gratuito Fall Guys, jogaço completo, entendeu? É isso que eu posso falar pra vocês e mostrar o que tá completo aqui também, ó Ó, Arcade Stadium, que é o da Capcom lá, né? É um clássico aqui de jogos retrô É gratuito também, completo Ó os que tá completo aqui, ó Completo Completo Esse daqui não sei se é completo Tem muito jogo aqui que eu nem fui atrás pra saber Porque não é muito do interesse Lifestrange 2 também São algumas temporadas Não é tudo, né? Porque esses jogos aqui são por episódio Dead or Live 5 A gente pode conferir E a melhor dica que eu dou pra vocês, pessoal Venham aqui nessa área aqui, ó Free to Play, tá, pessoal? Vem aqui, ó Só vem aqui em Free to Play E vocês vão ter a noção de o que vai tá ou não Completo Completo mesmo Não só demo Não só trial, tá? Porque às vezes Alguns podem estar completos por bugs Mas eu sempre recomendo pra vocês Deem uma olhada nisso aqui Confira os jogos que estão aqui nessa lista E vejam se vocês encontram algum jogo grátis Completamente Ou grátis por bug, tá? Porque assim, nem sempre todos os jogos que são anunciados Grátis pra sempre Jogo grátis pra sempre No Playstation 4 e Playstation 5 Não está É jogos que são É... Demos Ou jogos trial, tá? Tem tudo isso daqui Alguns jogos eu posso afirmar pra vocês Como esses dois aqui, ó Esse aqui são jogos completos Que foi disponibilizado Mas, galera Na real, galera Quem vai jogar esses tipos de jogos aqui, galera? Tem gente que não tá interessada nesses jogos Quando a gente quer ver um jogo completo A gente quer ver aqui, ó Todos os jogos do Playstation 5 Vou clicar no Playstation 5 Também tem de Playstation 4 Olha só o jogaço que tem aqui, ó Só jogaço, cara Só tem jogaço aqui, ó Tá vendo? Aqui é só onde tem os jogos grandes Tá vendo? Onde tem os grandes títulos Aqui é de Play 4 O Hogwarts O The Last of Us A gente quer ver esses jogos aqui Cadê esses jogos aqui? Esses jogos que muitos aí Colocam como informação De que tá gratuito pra sempre Mas não é Isso aqui A gente acaba se decepcionando, cara Eu falo isso porque eu já Cai nessa e me decepcionei Então eu quero passar isso pra vocês Pra que vocês também não se decepcionem Não que expectativa nisso, tá, pessoal? Porque às vezes Nem muitos desses jogos aqui Que são grandiosos Vão estar completos 100% Tá, pessoal? Curtiu o vídeo aí, pessoal? Então é mais ou menos isso, pessoal Só queria passar essa informação Pra vocês Essa visão aí De jogos aqui Que podem estar grátis Ou não estar grátis No Playstation 4 No Playstation 5, tá? Porque é assim Que acontece aí Muitas vezes Nas informações da internet Tá, pessoal? Aqui não é pra ouvir Ninguém Pra tirar um prato com ninguém É só pra passar uma visão Pra vocês Sobre isso aí Que eu tava vendo Já tem um tempo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham Curtir esse tipo de vídeo Se você gostou Deixa o likezão Que isso ajuda muito o canal E confere essa inscrição Vê se você não tá inscrito aqui no canal Que isso ajuda também Demais o meu trabalho aqui, tá? Galera, muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo